Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta a serpentão Todo mundo comigo Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de perder Da água, da fonte e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou ao seu Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ou se duvida Ou se acredita Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus